Agora um pedido do torcedor baiano Marcos Neves. Ele quer rever um gol de Petkovic contra o Palmeiras em 99. O sérvio mais brasileiro do mundo jogava pelo rubro negro da Boa Terra, que naquele jogo usava um uniforme amarelo. A narração é de Nivaldo Prieto. A portuguesa é classificado o Atlético para as quartas e final da Copa do Brasil. Olha o Petkovic, dá a chance, olha o gol! Gol! Petkovic empata o jogo num gol aço aqui da Nuclebe. E na saída de Marcos, dois para o Palmeiras, dois para o Vitória. Como este empate tem a disputa de pênalti.